Olha só, eu tô muito mais forte, sabia? Vou te contar qual é o segredo. Minha mãe comprou uma vitamina pra mim, mas não é qualquer vitamina não. Ela comprou a Lavitan. Ela é super completa e tem tudo que uma criança precisa. E você nem sabe. Não tem gosto de remédio não. Tem gosto de chocolate de tutti frutti. É demais, né? Compre a Lavitan pro seu filho e pra sua filha. Tem na farmácia mais próxima da sua casa.